A CIDADE NO BRASIL 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 Portanto, vou-lhes começar por contar uma história. Portanto, no fundo, é um autêntico vírus. Não é? Vão agora apanhar, como eu apanhei já há uns anos, já há muitos anos. Fiquei apaixonada por esta temática e espero bem que vocês também apanham o mesmo. Enfim, vou-lhes contar uma simples história. Um rapazinho com 16 anos foi passear junto do mar. Naquele caso, era o mar de Cáspio e vê os marinheiros da Armada ao pé de um barco como este. E pergunta, que barco é este? Eles dizem, é uma lancha rápida. Portanto, para fiscalização de agosto. E ele diz, como não, é a lancha rápida, mas ela não é rápida. Imaginem a primeira patente que ele fez com 16 anos de idade. Passando um ano, ele vai outra vez junto do mar, passeava muito bem do mar, vê os amigos dele, marinheiros da Armada, à volta de mergulhadores. Com aqueles fatos de mergulho antigos, pesados, muito incômodos. Ele olhou para aquele fato, mas que fato de mergulho que vocês têm. Então, a segunda patente dele foi muito mais velha, ou seja, com 17 anos de idade, foi uma sabida. E ele começou a ver, bom, o que que se passa? Os meus pais não vêm nada daquilo que eu vejo. Os meus professores também não, os meus amigos não, nem os engenheiros na bairro, nem os engenheiros especialistas na matéria. O que que se passa? A humanidade tem aquilo que ele chamou de inércia psicológica, ou a inércia mental. Portanto, não vêm certas coisas. E então, ele dedicou a vida dele a estudar porque a humanidade tem a inércia mental e como é que se pode combater a inércia mental. O que que ele diz? Nós, desde muito pequeninos, criamos certas operações rotineiras. Criamos, é dizer, rotinas, em vez de estarmos a pensar. Quando abro a porta, quando venho aqui a tratar um sapato como uns atacadores, certamente não penso. Portanto, cada vez mais a experiência humana é de basear-se em experiências anteriores, criar operações rotineiras, não é? E soluções convencionais. Onde que está a inovação? Inovação praticamente numa. Então, ela criou uma metodologia para ajudar, não os cientistas, mas as pessoas normais, não é? Serem mais inovadoras. É o tal rapaz, que se tornou homem, não é? Tanto na altura, chamava-lhe Seguendo e Chalchuler. E é uma metodologia que ele começou a elaborar desde 46. O que que ele diz? Que temos que criar certas técnicas para ajudar os engenheiros, economistas, a humanidade em geral, saírem daquelas soluções tradicionais. Abrir um pouco realmente do espírito. E ele realmente propõe várias técnicas. Aqui a Sólio já lhe apresentei várias. Mas obviamente ele tem muito mais. Métodos estudiosos do método TRIS conhecem muito mais, muito técnicas. Estas são básicas de combate de inércia mental. Uma que é chamada de janelas múltiplas. Que é muito simples. No fundo, ele cria novas janelas. Em que ele está a falar, portanto, no passado, no presente e no futuro. Depois, divide em, supe, realmente sistemas, sistemas e sobre sistemas. Depois tem uma outra ferramenta muito útil. Que também tem a ver com as dimensões, com o tempo e com o custo. Que é revolucionária completamente. No fundo, tem a ver com parâmetros que estamos a melhorar e parâmetros que estamos a piorar. Depois, outra com nome muito curioso. Que é a modelagem com pequenos séries inteligentes. Não estamos a falar em nenhum espécie nazi daqueles homenzinhos verdes. Estamos a falar em homens investigadores muito inteligentes. É uma pegamenta fora da série. E depois, ainda uma outra técnica. Chamada imaginação mais criativa. Em que ele cria uma base de dados de causas e efeitos. Para ajudar aqueles que têm medo de aplicar soluções mais criativas. Pelo medo de realmente efeitos. E depois, ele faz mais outra descoberta realmente muito importante. Ele cria níveis de inovação. Foi a primeira pessoa que falou em níveis de inovação. E reparamos que 30% de todas as soluções têm um nível 1 mais básico. Ele, claro, andou a chover um nível muito baixo. 75% têm níveis muito, muito baixos. Só a partir do nível 3, quer dizer, 4. Que constituem 24% de todas. Têm já algum nível de criatividade. E só menos de 1% de totalidade de soluções. Têm um nível verdadeiramente interessante. Baseado em soluções novas. Ele diz que a humanidade tem medo de optar por alguma solução deste género. E ele cria várias técnicas. No fundo, as técnicas de otimização baseiam-se na busca de compromissos entre parâmetros que estão em contradição. E o método TRIX, ou seja, a teoria de resolução inventiva de problemas, significa rever um sistema e eliminar por completo qualquer compromisso destas. E agora sou eu, não é? Portanto, tinha gente aqui da escola que já conhece. Outros não. Portanto, enfim, o tempo realmente acaba. Tchau. 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 Tchau.